Música Alô galera, eu sou o Flávio Miranda E eu sou Nira Duarte Nós somos da Banda Batidão Conheça um pouquinho mais do nosso trabalho aqui no Minha Banda na Cultura Deixar aqui nossos sinceros agradecimentos ao BAMPARA, a Cultura, Rede de Comunicação Por essa parceria incrível É isso aí, e não te esquece Seja um cidadão consciente Se você puder, fica em casa É isso mesmo, fica em casa, hein? Um beijo! Música Tchau, mas que não ora Já te dei provas que eu te mereço agora Por você vou até o fim Tô só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo Só pra te fazer feliz Fica comigo Tchau, mas que não ora Já te dei provas que eu te mereço agora Por você vou até o fim Tô só esperando o teu sim Pra buscar todo o amor do mundo Só pra te fazer feliz Se hoje eu tivesse só mais um desejo Eu queria de novo o gosto do teu beijo Aquele que só tem você que pode dar Se hoje eu tivesse só mais uma chance Eu juro que nada seria como antes Faria diferente pra você ficar Pra você me dar Patrocínio Bampará Realização Academia Paraense de Música Correalização Cultura Rede de Comunicação Parceria Sindicato dos Músicos do Pará Apoio Secute Governo do Pará Onde tem Pará Tem Bampará Tem Bampará Tem Bampará para fazer seu dinheiro render E seu tempo também É só acessar um dos nossos canais digitais Para pagar contas Conseguir crédito Fazer transferências Recarga de celular E até imprimir seu cartão na hora Seja cliente E tenha todas as facilidades De um banco inovador E você, tem Bampará? Bampará Onde tem Pará Tem Bampará Bampará os Troques Troques Mulher